O resultado na Arena do Grêmio não foi empolgante. 0 a 0. Para os peruanos, a partida de estreia na Copa América contra a Venezuela foi frustrante. A video-arbitragem anulou dois gols da equipe. Esperava ganhar tantos gols cancelados. O árbitro não nos ajudou. Parece que o VAR não estava do nosso lado. O juiz obstruiu a partida. Ele foi fundamental para deixar o jogo ruim. Mas tudo bem. Tenho certeza de que o Peru vai para a segunda fase. Do lado venezuelano, a torcida ficou animada com o que viu dentro de campo. Muitos tiveram a sorte de poder ver o jogo por morar em Porto Alegre. Minha seleção é forte. Melhor do que nunca. Amo como eles estão jogando. Foi muito empolgante. Fiquei impressionado com a partida. O time é muito forte e espero que continue assim. O empate deixa as duas equipes na segunda colocação do Grupo A, atrás do Brasil, que abriu a competição na sexta-feira, com uma vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia.